...papo, cujo assunto é... Derrame. Tudo bem, doutor Cidónio? Boa tarde, Matos, é um prazer estar novamente com você aqui na... A Vânia vai bem? A Vânia vai ótimo, trabalhando. Como sempre, né? A gente precisa trabalhar. Tem outro jeito? Pra não entrar no esquema de mensalão se não for trabalhando? Não tem uma falta, e a gente gosta do que faz, e isso... É verdade. Nós temos o privilégio de ter trabalho, que é uma coisa que pouca gente pode dizer o mesmo, né? E temos o privilégio de sermos honestos. Sem dúvida, isso é o essencial. Porque parecer honesto, todo mundo parece. O importante é ser. Não é verdade? Na verdade, o que é derrame, doutor Cidónio? Bem, Malfalda, eu acho que você até já sabe tanto quanto eu, de tanto que nós conversamos sobre esse tema. Mas quem está assistindo, às vezes, não saiba. Mas para o seu público, para a sua plateia, derrame. Há dois tipos. O derrame que é consequente a uma oclusão, entupimento da artéria que leva sangue do coração até o cérebro. Ou uma hemorragia, que é a ruptura dessa mesma artéria. E as pessoas que correm o risco de ter esta ruptura e este derrame? Existem as pessoas de risco? Sim. Os fatores de risco são populares. E os principais seriam o tabagismo, a hipertensão arterial, o diabetes, a obesidade, o sedentarismo. Tudo isso acarreta uma maior chance de ser acometido por um derrame cerebral. A pessoa que vai ter um derrame cerebral, ela, mais ou menos, ela pode desconfiar, ela pode pressentir. Existe algum sintoma que ela, que possa detectar, está tendo um derrame ou não? Então, isso é fundamental, porque há um medicamento que, infelizmente, ainda não está sendo usado como deveria, em larga escala, até no Brasil podemos dizer isso. Que em três horas esse medicamento precisa ser administrado na veia. Então, essa questão é fundamental. Tanto quanto os cardiologistas pregam e ensinam para os seus pacientes que uma dor no peito é sinônimo de telefonema para o médico ou pronto-socorro rápido, também os sintomas de derrame têm de ser a mesma coisa. Se você tiver uma paralisia de um lado do corpo, se você bruscamente perder a visão, se você também, de modo súbito, não conseguir falar, entender o que os outros falam, mas não conseguir responder, tudo isso deve ser avaliado rapidamente por um médico. Então, qualquer paciente, qualquer pessoa que tenha um desses sintomas deve procurar o pronto-socorro o mais rápido possível. Agora, a partir do momento que procura o pronto-socorro, o médico com atendimento é rápido, mas mesmo assim não deu tempo, ela teve um derrame. Ela é atendida? Ela é recuperável? Sim, depende muito da idade da pessoa, do fato de já ter outros derrames ou não, da rapidez com que esse atendimento foi feito, mas há condições de recuperação. É claro que quanto mais rápido o atendimento, melhor. Agora, há outros fatores que até independem do médico, às vezes o paciente já tem uma condição circulatória ruim, mesmo que você consiga vê-lo precocemente, você, às vezes, não consegue reabrir aquela artéria que ocluiu. E no caso do sangramento, infelizmente, uma vez que sangrou, o médico pouco pode fazer. Só em situações de emergência, onde você retira o coágulo para salvar a vida do paciente, mas isso não significa que ele vai ficar sem a deficiência que o sangramento ocasionou. Quer dizer que lesionou? Sim, com o tempo pode recuperar, mas às vezes a recuperação não é plena, não é completa. Agora, existe como prevenir? Sim. A prevenção é a mais importante? Sim, eu acho que se nós sairmos daqui hoje com essa ideia que é possível prevenir um acidente vascular, um infarto do miocárdio, qualquer condição cardio circulatória, acho que já valeu a pena a nossa conversa de hoje. Então, a prevenção seria justamente cuidar desses fatores de risco. Então, seria controlar adequadamente sua pressão arterial. Se você é um diabético, você deve controlar rigorosamente sua dieta, tomar os seus medicamentos para diabetes, fazer atividade física de um modo regular e, se possível, com acompanhamento de alguém que entenda do assunto. Não, na medida do possível, também que a gente sabe o quanto é difícil perder os quilinhos, mas a pessoa com excesso de peso, o obeso, deve cuidar disso imediatamente. A alimentação é importante, né? Sempre. Saúde e a alimentação andam sempre juntos.